Olá, mais um vídeo de resenha e não poderia faltar este aqui. Estou muito apaixonada por este livro, gente, ele é perfeito, pois é. Você que aí está pensando em arrumar um namorado ou já está namorando, não pode deixar de ler este livro. Ele é maravilhoso, ele tem dicas excelentes para você ter um relacionamento saudável, blindado. E ele é muito divertido, tem histórias engraçadas. O Renato é muito engraçado na forma que escreve. Não deixe, não deixe de ter este livro. Ele é bem legal, bem legal mesmo. Como vocês sabem, ele já tem o livro Casamento Blindado e agora é esse para os solteiros que querem ter um namoro blindado também. Que esse namoro, você vai, lendo esse livro, você vai descobrir se o seu namoro é um namoro que pode virar um casamento ou é melhor você já acabar com esse namoro para não ser infeliz o resto da sua vida. Aqui tem dicas valiosas que eu confesso que se ele tivesse sido lançado lá em 2003, eu não teria cometido grande erro da minha vida de ter namorado uma pessoa que não tinha nada a ver comigo. Mas, ó, vamos lá. A primeira parte vai falar, definindo o namoro, né? O que é namorar, o que é um namoro blindado. A segunda parte, antes do namoro. Como saber se está ou não pronto para namorar? O terceiro amor da sua vida. Como se valorizar? Namoro após divórcio, viúvez ou longo relacionamento. Quase lá, né? Na primeira parte são dois capítulos. Na segunda parte, um, dois, três, quatro, cinco capítulos. Na terceira parte, achando e sendo achado por aquela pessoa. São um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis capítulos. Primeiro, o mito da pessoa certa, 27 minutos que impedem a infelicidade no amor, fazendo o seu marketing pessoal. Como e onde encontrar alguém? Difícil ou fácil? Puxando a ficha. Quarta parte, início e durante o namoro. O primeiro contato, os pais e a família. Como conduzir o namoro. O que observar a pessoa. Sexo e namoro ou namorido. Quinta parte, depois do namoro. Noivar ou terminar. Casamento ou recomeço. e sempre tem algumas perguntas, né? Em cada final do capítulo, tem assim. Vai cair na prova. Aí ele faz uma pergunta e pede que você coloque a resposta, ó. Tá vendo? Nesse espaço aqui. É bem legal. Então, aqui, um, né, que chamou, me chamou a atenção, é essa parte aqui. Isso eu dei pra vocês. Que fica, né? É a introdução, na verdade. Não é o primeiro capítulo. É a introdução. que ele fala, né, dos atendimentos que eles fazem a casais, né? Vocês sabem, eles atendem casais. Então, eu marquei aqui, que fala assim, ó. Então, é... Quem comete seus próprios erros e aprende deles é esperto. Quem aprende dos erros dos outros é sábio. Aí, ó. Infelizmente, a tendência humana é a esperteza, não a sabedoria. Há mais gente ignorante do que aprendendo as lições ao seu redor. Há jovens que gostam de reclamar aos mais velhos. Eu tenho o direito de errar. Me deixe cometer os meus erros. Descobri por mim mesmo. Imagina as oportunidades que você tem de ser sábio e se colocar à frente da maioria. Você conhece as definições de burro, esperto e sábio? Confira. Então, vamos lá. Burro. Aquele que sente que precisa cometer seus próprios erros. Deixe-me ser eu mesmo. Quero viver a minha vida. Esperto. Um burro que, eventualmente, se gradua na escola da vida e aprende com seus próprios erros. Errei muito, mas finalmente aprendi minha lição. Sábio. Aquele que observa com atenção o burro e o esperto arruinarem suas vidas e daí aprende com eles o que fazer e o que não fazer. Obrigada por me ensinarem isso. Então, quem você está sendo? O burro, o esperto ou o sábio? É legal você refletir sobre isso. Eu achei muito interessante. Eu confesso que eu fui meio aqui burra, hein? Aí tem outra parte interessante que diz assim. Pra quem é este livro? Então, você aqui já lê. Primeiro, vamos deixar claro que para quem não é este livro. Há três grupos. Para quem não quer um namoro sério agora, só está querendo zoar com o coração dos outros e com o seu mesmo. Para quem acha que já sabe tudo sobre o namoro noivado e casamento. E para freiras, padres, monges, entões, eunucos e qualquer outra pessoa que escolheu viver uma vida simplificada. Sem as complicações e dores de cabeça de um relacionamento amoroso. Então, são esses três grupos que não devem ir nesse livro. Você que não quer nada sério para ninguém, só quer ficar. Então, namoro blindado não é para você. É você que acha que já sabe de tudo. E para quem é padre, freira, são pessoas que não casam. Sempre tem uma pitadinha de humor, gente, nesse livro. Você vai, às vezes eu ficava lendo e de repente eu sozinha rindo. Aí, se alguém ver, vai achar que eu estou doida. Mas, é, eu não vou falar muito o que tem, porque você tem que ler. Você tem que ficar curioso e ler, né? Aí vai falar do primeiro relacionamento, né? O primeiro encontro, checklist. Você tem que fazer uma listinha, né? Como saber se você está pronto ou não para o namoro. Aí ele dá uma dica aqui, uma listinha. Está curado de relacionamentos anteriores? Ter idade para um relacionamento sério, né? Não é porque você tem 12 anos, aí vai querer namorar. Não, pelo amor de Deus. Está disponível e disposto a dedicar tempo para o relacionamento. Ter a intenção de casar em vez de apenas se divertir. Estar livre de vícios. Ter caráter íntegro. Está definido na questão profissional e financeira. Está bem resolvido interiormente. Então, ele colocou aqui oito nessa listinha. Então, aí dessa listinha, né? Cada tópico são oito. Aí ele vai falar... São oito, tá vendo? Aí ele vai falar um por um. Vai falar sobre o período de cura, né? Você que acabou de sair de um namoro. Primeiro você tem que se curar antes de procurar outra pessoa. Nada com esse negócio de... Ah, é um novo amor cura o amor antigo, sei lá. Não. Primeiro você tem que se curar. Está certo de que você não gosta mais do ex. Para aí sim começar um novo relacionamento. Falar que dá a idade certa. Se você está disponível, disposto. Enfim, fala de cada um. É legal também... Que... Eles falam sobre você que é viúvo. Que você é divorciado. Que você tem filho. Como se preparar para o namoro. Como apresentar seu namorado para os seus filhos. Tudo isso aqui eles dão dicas excelentes. Que vão... É... Te ajudar aí, né? É... Puxando a ficha. É legal também. Fala assim... Do amor de baixo para cima. Né? Que é aquele amor... Que é da atração física, né? Que você olha para aquela pessoa. Vai, ela, crise... Aí partem para o beijo, para o abraço, para o amasso, enfim. E o amor de cima para baixo. Que é o amor inteligente, né? E primeiro o casal usa a inteligência, a mente, para identificar e conhecer uma pessoa compatível. Né? Não vai logo querendo conhecer o corpo da pessoa, não. Mas ele vai conhecer a mente da pessoa. Será que ela é compatível comigo? Será que ela pensa como eu penso? Enfim. Essas coisas. Deixa eu ver mais outra coisa interessante. Ah, fala do valor, né? Você tem que se valorizar. Que você tem que procurar saber quem é essa pessoa, né? No primeiro encontro, você não deve já mostrar que está interessada, que está apaixonada, não. Você vai conhecer aquela pessoa, vai conversar. Se não é aquele que você quer, então não fica dando esperança. Ah, eu vou te ligar, tchau. Não. Não e pronto. Outra coisa aqui, legal. É. O encontro das personalidades, né? Vocês vão... Aqui, ó. Tipos básicos de personalidade. Tem pessoas que são realizadoras, sociais, perfeccionistas, pacíficas. Então, eles falam desses itens, né? Bem resumido aqui. Aí, por exemplo, eles dão... Aqui tem um quadro aqui, ó. Que fala do Renato e da Cristiana. Por exemplo, o Renato, ele é realizador. Aí, pontos em choque. Será que nenhum? Nenhum. A Cristiana também é realizadora. Aí, o Renato é perfeccionista. Aí, a Cristiana é social. O Renato, pacífico. Ela é perfeccionista. Social. Pacífica. Então, assim. É... Eles são pontos que entram em choque ou não entram em choque. Ai, como assim? Não entendi. É... Às vezes, você casa com um homem, né? Que ele é realizador. Que ele quer ir. E você já... Não é muito. Ah, ou então você é muito perfeccionista. Ele não é. Então, você tem que ver isso, né? E se esses pontos... Vocês aí se encontram. Se dá choque, né? Então, assim. Esse quadro... Como você pode ver, as personalidades são diferentes, né? E isso esteve no centro de muitos dos nossos problemas de casamento por 12 anos. Olhem só. Olhem só. O único ponto em comum que temos, em termos de intensidade, é o de realizador. Mesmo assim, porque a Cristiana só passou a ser... A exercer o potencial dela depois de 12 anos de casada. Então, assim. Vocês são muito diferentes. Sempre vai estar, né? Em choque. Ou você aprende com o seu parceiro, né? Ou... Igual a Cristiana. Ela passou 12 anos para aprender. Né? Então, assim. Se o homem, ele é realizador, ele vai pra cima. Você sempre é aquela pessoa parada. Vocês vão ali estar em choque. Né? Tem que aprender. É... É um livro que vai te dar dicas excelentes. É... Sobre o como encontrar alguém, né? Tem o lugar certo de encontrar alguém? Né? Depende. Né? Você, às vezes, fica só dentro de casa. Só dentro de casa. Não sai. Não socializa. Né? Vai. Sai com suas amigas. Às vezes, a sua amiga tem aquele amigo que te apresenta. Né? Um amigo vai te apresentar uma amiga. E faz amizade. Porque é da amizade que vai surgir o namoro. Então, é isso que eles falam aqui, né? E outras coisas... Outra coisa que eles falaram que eu achei legal é que não existe a pessoa certa. Isso é um mito. Né? É... Ah, é uma pessoa certa pra mim. É uma pessoa certa. Não. Não é que existe a pessoa certa. É... É... Existe a pessoa adequada. Né? Aquela pessoa que vai se adequar ao seu jeito. Você vai se adequar ao jeito dela. Né? Então, é legal isso. Deixa eu fazer aqui... Procurar aqui os 27 mitos. Né? Que tem... E eu achei muito legal. Ó. 27 mitos que impedem a felicidade no amor. Um deles é... Homem é tudo igual. Isso é um mito, gente. Né? Também vale mulher é tudo igual. Não. Não é. Então, quer saber? Tem que ter livro. Eu não vou ler. Outro é... Deus vai me trazer a pessoa certa na hora certa. A primeira e última vez que Deus trouxe um parceiro para alguém foi no Jardim do Éden, né? Adão e Eva. Deus levou Eva até Adão. Então, filha, não fique aí achando que Deus vai trazer a pessoa pra você. Você tem que ir em busca da pessoa. Né? E a ideia de que Deus tenha algum tipo de agência de relacionamento se está despachando a pessoa certa. Deus não tem uma agência, né? É... Deus nunca prometeu isso. Ao contrário. Ele nos ensinou a procurar. Aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a bênção do Senhor. Né? Que está lá em provérbios. Então, é você que tem que achar. Não é Deus. O importante é ser feliz. É outro mito. Quero me casar pra ser feliz. É outro mito. Você tem que ser feliz antes de casar. Ou seja, porque você é uma pessoa feliz. É bom morar junto antes de casar para ver se o casamento vai dar certo. Vai nessa. Aí você vai morar junto com ele e ele não vai casar com você. Já tem você, já tem o que ele quer. Precisamos fazer um teste do árvore. Como vamos saber se vamos usar bem na cama? Aí você vai lendo aí que você vai desculpindo. Eu só estou dando umas pinceladas para deixar você curioso. Porque esse livro é espetacular. Você compra em qualquer livraria. Eu comprei a minha na Saraiva. Ele na Saraiva. Acho que foi 37 reais. Foi. Quem manda em casa é o homem. Essa ideia machista muito antiga faz muitos maridos maltratarem e anularem suas esposas por medo de serem mandados por ela. O resultado tem sido bem visível. Em um extremo. Mulheres anuladas. E no outro, mulheres que se tornam ariscas e até agressivas para nunca dependerem de homem algum. Pois é. Então aqui são alguns dos mitos. Eu li. São 27. Tem muito mais. Mas eles colocaram 27 para te ajudar. E por fim, né? Eles falam se você vai... Depois que chegou ao noivado e aí, né? Você vai casar ou como que vai ser? Tudo isso tem aqui. É um... Como que eu posso dizer? É um manual. Para você ter um namoro abençoado, blindado, que vai chegar até o casamento. Como eu sempre digo. Não é que é um livro religioso. Mas eles sempre fazem comparação da nossa vida com a Bíblia. Com o que Deus quer para você. Conselhos que tem na Bíblia que são excelentes. Eles trazem aqui experiências, né? Que eles... Como foi o namoro deles. Como eles se conheceram. Como um chegou ao outro. Como a Cristiane se valorizou. Porque o Renato era um homem que tinha várias garotas que queriam namorar com ele. Mas ele quis a Cristiane. Por quê? Porque ela era difícil. É... Ela não foi fácil, né? Ele teve que lutar. Porque o homem, ele nasceu para caçar. Ele gosta disso. Esse desafio de ir atrás, de buscar. Mas ela também fala da mulher difícil e da mulher fácil. Ela explica. Que você não deve ser fácil demais e nem difícil demais, né? Você tem que se valorizar. Você tem que saber o momento certo de agir. Você tem que deixar o homem perceber que você está interessada. Tem que ele... Para ele chegar. Porque o homem é orgulhoso, né? Ele não gosta de... Se ele sabe que já vai levar um fora, ele já vai ficar meio assustado. Mas também não seja fácil demais, né? Anda com a placa. Oi, estou disponível. Oi, eu quero você. Não. Se valorize. Né? Então é isso. Eu aprendi muito, muito com esse livro. Se eu tivesse lido ele antes, como eu falei. Eu não tinha namorado a pessoa que eu namorei. Deus do céu. Mas então. Não seja como aqui diz, né? Tem burro, esperto, sábio. Escolha ser sábio. Então compra esse livro. Que ele vai ser um manual para te ajudar. Lá no blog eu vou deixar o post. Né? Falando mais detalhadamente. Como vocês já sabem. Vídeo tem que ser algo rápido. E esse aqui já está longo demais. Então. Deixe seus comentários. Se você já leu. Se ainda não leu. Compre. É muito bom. Dê o seu joinha. E divulgue. Este vídeo. Compartilhe com seus amigos. Tá bom? Você que é mãe. Compre para sua filha. Para o seu filho. Compre. Porque ele vai amar. Tá bom? Então é isso aí pessoal. Até o próximo mês. Com mais uma resenha. E fique ligadinho nos vídeos. E toda semana tem vídeo novo. Quarta. Sexta. E domingo. Tá bom? E você que não é inscrito no canal. Se inscreva. Tá bom? Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.